Aleluia! Ele é o mesmo, Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer se o meu nome lembra-se o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão e saberão que ainda és o mesmo Deus. O mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. 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 Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Que revelou a Sua glória a Israel E que por amor abriu o mar, farou o sol Sei que farás o mesmo em meu favor Lembra, Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Ele ainda é o mesmo que Deus Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama De forma que não se compadeça do filho do Seu ventre Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei de Ti E diz o Senhor Eis que eu te tenho gravado Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos Ele te tem gravado na palma de minhas mãos A Ele, chame a atenção do Teu Deus e diga Lembra, Senhor, lembra, Senhor Lembra, Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez Os Teus sinais E saberão que ainda é isso mesmo Lembra, Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez Os Teus sinais E saberão que ainda é isso mesmo O Deus Aleluia Aleluia O Seu amor não mudou Ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo Aleluia O Seu amor não mudou 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 O Seu amor não mudou